Música Famosa por ser fonte de vitamina C, a laranja também é rica em vitaminas do complexo B e sais minerais como ferro, potássio e cálcio. Música Trazida pelos portugueses no início da colonização, a laranja se adaptou bem às condições climáticas do Brasil, mais do que nas próprias regiões de origem, espalhando-se assim por todo o território nacional. Música Uma fruta de origem asiática. São mais de 100 variedades de laranjas cultivadas pelo mundo. O formato e cor da fruta variam de acordo com a espécie. Música No Brasil, as mais comuns são laranja pera, que tem sabor mais adocicado, tamanho menor quando comparada com as outras e a mais indicada para fazer suco ou para consumo in natura. A laranja baía, de casca amarela, é geralmente usada em saladas, principalmente porque não possui sementes. E a famosa laranja lima, muito comum por aqui. Tem sabor adocicado, suave e é menos ácida que as outras. É indicada principalmente para a alimentação da criançada. O maior produtor de laranja do mundo é o Brasil, seguido pelos Estados Unidos e a China. O estado de São Paulo é o maior produtor da fruta, seguido pela Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Além do consumo in natura, com laranjas se faz sucos, bolos, doces e deliciosas sobremesas. Música Música